E hoje, aproveitando essa onda de calor aqui na região que tá insuportável aqui, ó vamos mostrar funções e símbolos do controle remoto do ar-condicionado que muita gente tem dúvida, muita gente já perguntou pra gente então é isso que vamos ver logo depois da vinheta E aí conectados, tudo bem com vocês? Pra quem é novo no canal, eu sou o Leandro Isola e seja muito bem-vindo ao Somos Conectados e claro, que se você já é um conectado raiz, se já é um inscrito aqui seja muito bem-vindo também, de novo, deixe seu joinha pra provar que você é um conectado raiz e pra quem ainda não sabe, não conhece o canal, veja o vídeo até o final se merecer seu joinha, deixa o joinha no final, tá bom? E gente, tá calor, né? Aqui em Salto, aqui no interior de São Paulo, tá quente demais então, usar o ar-condicionado é uma boa medida pena que aqui na sala não tem, porque com essas lâmpadas a gente é um calor danado E aí na sua cidade, como tá o calor? Comenta aqui, ó, e fala em que cidade você mora, tá? Comenta aí já Mas hoje vamos falar desse carinha aqui, ó o controle remoto do ar-condicionado Vamos falar de praticamente cada tecla que tem aqui assim você não fica mais na dúvida de usar seu ar-condicionado da forma correta porque tem muita gente que reclama que o ar não funciona que o ar não tá certo, que o ar da casa dele esfria menos do que da casa dos outros então, às vezes, é porque você colocou aqui função errada por isso que a gente vai falar de cada uma delas gente, eu vou usar o controle remoto aqui, ó esse daqui é da LG que é daqui de casa, né? que é do nosso quarto, ó tem até a etiquetinha aqui que é do quarto mas, basicamente, todos os símbolos são bem parecidos, tá? então, nesse caso, o controle remoto daqui é do ar-condicionado da LG mas, ó... Leandro, no meu não tem tal coisa provavelmente vai estar com outro nome, mas os símbolos que a gente colocar aqui vão ser praticamente o mesmo, tá? então, a primeira função que eu quero falar é uma tal aqui de Ion Care que é essa daqui, ó a primeira aqui do controle remoto eu peguei a primeira aqui pra falar, tá? essa função, ela emite íons, né? que, por exemplo, do ar aqui do ar-condicionado eu falo que é mais de 3 milhões de íons positivos e negativos pra ser absorvido pela pele que tem uma tripla função de esterilizar o ar cuidar da nossa pele, tá? tem a função também Auto Clean que vai limpando o ar-condicionado, né? então, o Auto Clean serve pra isso então, quando você liga ele ele não muda nada no controle eu digo assim nem de velocidade ele não tem símbolo aqui eu não vi nenhum controle remoto que tenha o símbolo aqui do Auto Care quando você ativa no LG ele acende uma luzinha lá então, no outro, provavelmente, ele vai fazer só um barulhinho, tá? então, é só isso mas a temperatura, ele não muda a velocidade do ar também fica na velocidade que você deixou média, baixa, alta se as aletas estão apontando pra baixo ou tá fazendo esse movimento ele vai ficar assim, tá? então, é isso outra função que muita gente não usa gente, eu falo pra usar porque ajuda muito é a função Energy Save que aqui do meu caso é essa do ladinho aqui, ó a gente vai colocar aqui os nominhos aqui, ó pra ficar mais fácil mas, é Energy Save ela, o que que ela a função dela é minimizar o consumo de energia elétrica tá? durante quando ele tá fazendo o processo de refrigeração de ar o que que... mas, por como ele faz isso? além dele tentar regular a temperatura ele vai aumentando a temperatura definida por você por exemplo, ah, você deixou em 18 graus e com o tempo ele vai aumentando a temperatura pra ficar em um ambiente confortável por exemplo, pra você dormir mas não tão... uma temperatura tão baixa com isso, acaba sim economizando energia elétrica por quê? quanto mais temperatura você coloca tanto se o seu ar-condicionado é de calor é de quente e frio quanto mais extremo você coloca mais resistência, mais tudo ele vai usar e mais consumo de energia elétrica então, ó, aqui em casa a gente usa bastante principalmente pra dormir e a gente sentiu na conta, tá? uma vez eu fiz um teste durante um mês, né? usando sem e com e realmente ele dá uma alteradinha na conta, tá? graças a Deus pra baixo se ela está ativa tem que estar no modo de refrigeração, tá? que é aquele simbolozinho de floco de neve que eu vou falar mais tarde outra coisa, o botão swing que tem todos os ar-condicionados o que que ele faz? ele faz suas paletas ou se movimentarem ou ficar parado na direção que você quer por exemplo, mais pra baixo pra direcionar o ar ou se não, mais pra cima pro ar não ficar pegando em você direto então, ele serve pra isso ou você deixar ela fazendo esse movimento então, é somente o fluxo do ar-condicionado como vai sair ele não muda a sua temperatura ele também não altera o fluxo de vento se você colocar na velocidade de vento forte vai continuar forte, tá? e tem muitos controles remotos também que tem a função que é Jet Cool acho que é Jet Cool que fala, né? tá? ela aquece ou refrigera o seu ambiente em um curto período de tempo ou seja, se você colocar uma temperatura abaixo e colocar ele ele vai jogar muito ar muito forte, muito rápido tá? no DLG, se não me engano são 30 minutos, sem parar tá? no aquecedor, é a mesma coisa ele vai ficar aquecendo se você ligar por 30 minutos ele serve, por exemplo se você quer refrigar rápido o ambiente o problema vai consumir muito mais energia elétrica e por falar em aquecimento vamos falar dessa tecla aqui a tecla aqui tá Modo tem lugar que é Mod que é padrão de todo o ar que nela vai aparecendo vários símbolos o símbolo de floco de neve aqui que é o que? o cool, né? que é cool que é frio tá? então com ele você tem quando você tá com ele você consegue colocar a temperatura mais baixa que você puder tá? então ele vai usar a temperatura conforme você falar por que que eu tô falando isso? que tem muita gente que usa um outro símbolo aqui que é o símbolo do solzinho lá que é achando que é porque tá quente a ideia é pra aquecer tá? outra coisa outro modo que tem é o modo é Dree né? Dree né? que fala né? que é esse símbolo aqui ó que é de seco tá? que pode fazer com o seu aparelho funcionar como um desumidificador de ar tá? removendo a umidade do ar porque tem local por exemplo em Manaus que é muito úmido então isso daí vai fazendo um desconforto também então o ar condicionado além de gelar o ambiente ele vai tirar a umidade que tem no ar então você pode usar ele também você pode também abaixar a temperatura com ele tudo normal então ele vai dar uma sensação de frescor melhor pra quem tem mora em clima úmido já o modo fan tá? é o símbolo aqui ó tá? o seu ambiente vai ser refrescado digamos assim agindo como se fosse um ventilador sem modificar a temperatura então não adianta tem tem aparelho que eu acho que os caras não sei se faz de sacanagem ou se é o sistema enfim o cara coloca aqui no modo fan aqui ó aí ele vai abaixo a temperatura ele vai mostrando que tá baixando mas não tá baixando porque ele não vai usar a refrigeração tá? então essa é uma boa função por exemplo seu quarto tá fechado muito tempo você quer arejar ele quer renovar o ar da sua casa você liga ele no modo fan que ele vai usando como se fosse um ventilador tirando o ar de fora do ambiente e jogando pra dentro da sua casa você consegue até alterar a intensidade do ventilador a velocidade aqui mas a temperatura não e outro modo que muita gente confunde que eu falei é aquele símbolo de sol que é o heat que é quente ele tem a função que é aquecer que é muito utilizado no inverno mas pra quem tem ar-condicionado com aquecedor ah Leandro no meu ar-condicionado ele não tem aquecedor e tem essa função o que ela vai fazer? nada vai ficar funcionando como um ventilador porque ele não vai aquecer você pode colocar até na temperatura aqui quer ver? ó do LG ó vai até a 30 só que no meu quarto não tem aquecedor mas ele não vai ele não vai fazer aqui ele não vai aquecer o ar tá? ele só vai jogar o ar quente que tiver na tubulação tudo mas ele não vai aquecer o ar então você precisa ter um ar-condicionado de frio e calor tá? então é só essa dica que eu queria falar porque tem muita gente que se confunde e vai reclamar aqui que não tá funcionando essa daí tá? então ele vai ficar funcionando como um ventilador e também tem um modo alto né? que é de automático né? que normalmente essa função deixa o local com uma temperatura ambiente assim por exemplo tá 32 graus lá fora no seu quarto tá marcando aqui sei lá 29 ele vai deixar com norma se eu não me engano é com 24 graus que ele deixa de padrão tanto no frio como no calor no calor ele vai ligar por exemplo se você tiver um ar-condicionado quente ele vai ligar o aquecedor mas vai deixar com 24 ele não vai deixar mais quentinho tá? então é só um modo ambiente digamos assim você ainda consegue ajustar a velocidade do ar em alguns controles tá? mas tem controle que você não altera você não vai conseguir alterar a temperatura porque ele é automático tem uma função também aqui na LG que é o AI que é a mesma coisa ele vai deixar em torno de 24 graus a temperatura tá? do ambiente uma função legal é a sleep aqui ó que você pode ajudar a melhorar seu sono porque você liga ela e ele vai abaixando a temperatura até que fique favorável pro seu relaxamento digamos assim e depois ele vai aumentando um pouquinho a temperatura pra não ficar muito gelado e você conseguir dormir melhor tá? mas tem ar-condicionado que essa parte não funciona e só funciona como um timer tá? então você tem que ficar esperto nisso tem que ver como o seu aparelho funciona se ele for de timer minha dica liga o o energy saving né? e coloca aqui na temperatura pra tipo desligar daqui sei lá 4 horas então ele vai aumentando um pouquinho a temperatura você consegue dormir bem e depois ele desliga o ar não fica a noite inteira gelando até porque tá caro pra caramba a energia elétrica né? e uma função que eu nunca soube tá? que era agora que eu lembrei aqui que eu vi aqui o símbolo aqui da portinha é assim que a gente ligou o ar-condicionado o ar-condicionado não desligava ia mexendo os controles aqui mudava a temperatura mas lá não mudava e ele não ele não desligava se apertava desligar o trem não desligava tá? que ele é esse aqui ó aqui na LG não sei se dá pra ver direito ó chama Aclean tá? essa função é utilizada pra remover a umidade gerada dentro da unidade de refrigeração aquela onde a máquina do ar-condicionado digamos assim que fica pra fora da casa tá? ela funciona pra fazer essa tirar essa umidade pro seu ar-condicionado digamos é uma manutenção e ela dura depois que eu fui pesquisar né? por isso que eu quis fazer esse vídeo também ela dura 30 minutos então ele vai ficar limpando o interior digamos assim da evaporadora que fala né? gente se eu estiver falando algum nome errado pode pode corrigir aqui tá? e ele não vai ele não vai responder até acabar isso tá? pelo menos aqui em casa então ele não ele não funcionou e foi isso eu não sei se a gente falou de todos tem o velocidade a gente falou no caso aqui da LG tem light que é as luzinhas que fica no ar-condicionado pra desligar pra você dormir melhor pra quem não gosta de aceso e deixa eu ver se tem mais alguma coisa eu acho que é isso e tem o botão de desligar que todo mundo já sabe né? e você sabia de todos esses símbolos? sabia usar o seu ar-condicionado direitinho? você tem mais dúvidas sobre ar-condicionado? se tiver comenta aqui que a gente prepara um vídeo pra você pra esclarecer todas as dúvidas a gente tenta falar com o especialista a gente vai procurar a resposta pra você tá? e se você ainda não é um conectado raiz se inscreva aqui no canal tá? pra não perder nada que toda semana tem vídeo novo tá bom gente? aproveita pra ver um desses vídeos aqui tem até esse vídeo aqui porque o seu ar-condicionado gasta muita energia já vai vendo ele aqui e eu espero você no próximo vídeo belezinha? então aquele abraço